Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo, hoje eu vou dar uma saidinha Mas antes eu vou fazer uma finalização com o creme de pentear da Heyu Que várias de vocês pediram Então nesse vídeo eu vim trazer o resultado da finalização com a Heyu E a gente vai dar umas voltas e hoje eu vou trabalhar fora Então quero levar vocês comigo Meu cabelo já lavei, já tratei, fiz isso tudo no banho mesmo Porque por aqui sem tempo Vou pentear meu cabelo Já falei dessa escova aqui no canal, adoro ela Pra mim é uma das melhores escovas que tem Porque olha tanto que ela desembaraça bem, nossa ela é maravilhosa Pra mim vale cada centavo essa escova E eu vou finalizar com ela mesma, tá bom? Ó, aí meu cabelo tá bem molhado Vou separar ele, eu acho um prendedor E bora finalizar esse cabelo rapidinho Porque eu tenho que sair e eu queria secar ele e sair Ó, esse aqui é o creme de pentear da Heyu Ele é um creme de pentear que ele tem 300ml E ele é muito fofo a embalagem Não sei se vai conseguir ver porque tá dando reflexo Mas ele é muito fofo Porque aqui do lado ele vai... Ele vai dando tipo assim, coisas fofas, sabe? Tipo um termômetro Muito legal A embalagem dele é bem simples, tá? Mas é funcional Eu tenho um detalhe Então os cremes de pentear que o povo inventa De fazer umas coisas super diferentonas E não é funcional Esse não Ele é molinho, tá? Então se você quiser colocar um outro bico também dá Isso aqui funciona super bem Sem problemas E eu acho ele um creme de pentear muito cheiroso Ó, a consistência dele... Ó, tá vendo? Gente, funciona muito bem isso aqui Pra mim, sendo assim... Podia ser clean todos assim, mas funcionais Porque tem uns que não é nada funcional, né? Ele é um creme de pentear Que ele tem uma consistência bem fluida Ele não é muito levinho, tá? Ele não é super leve Mas a consistência dele, tá vendo? Ela é bem... Uma pegada hidratante, assim Meio nutritiva E ele é bem fluido E eu adoro isso nele Porque ele realmente é muito fluido, sabe? E ele tem uma pegada, assim, de toque Quando você coloca na mão Um pouco com um tom de nutrição, sabe? Você sente lá no fundo uma certa oleosidade e tal Mas ele é bem hidratante, assim No geral, tá? Então ele espalha super bem Eu vou vinha pra aplicar essas duas quantidades Nessa mecha aqui de baixo Porque ele, por ser bem fluido Ele espalha super bem E eu não gosto de aplicar muito ele Porque eu sinto que ele pesa Ele fica oleoso, sabe? Se eu aplicar muito Então eu sempre tento dosar A melhor forma de finalização Deixa eu tentar fazer uma finalização melhor, né, gente? Tô um pouco com pressa Então eu vou fazer finalização de qualquer jeito Então eu gosto de aplicar essa quantidade E eu acho que ele tem um bom rendimento Pra um creme de penteagem de 300ml, sabe? Porque eu já tenho ele um tempão Já usei várias vezes Ele tem rendido super bem no meu cabelo, tá? Então eu tô gostando dele bastante Aí eu vou fazer essa finalização Em todas as mechas do meu cabelo Eu vou aplicar ele Lembrando que esse produto Ele é vegano Ele é liberado E você vai encontrar ele na Dermabox, tá? Que é a nossa loja parceira Aqui do canal Lembrando que eu tenho o link pra vocês Então vocês usem o meu link Porque agora a gente trabalha por lá Com o link de afiliados Então eu preciso muito dessa ajuda de vocês aí Pra nós pagar os boletos Tem cupom de desconto pra vocês também Vai estar no primeiro comentário Aqui do YouTube, tá? Mas tem que usar meu link Então usem o meu link pra me ajudar Porque o cupom de desconto Ele é válido só pra vocês Como essas mechas minhas Essa parte do meio do meu cabelo Que foi, Luna? Que que foi? Ah, minha gata Por que você tá me olhando? Ah, essa parte do meu cabelo aqui, gente Ela é mais seca Então nela, às vezes eu aplico um pouquinho mais de produto, tá? Principalmente quando ele tem esse tonzinho mais nutritivo Assim, essa pegada mais hidratante, nutritiva Aplico mais um pouco Aí, ó Vi que senti que espalhou bem A linha da Heiú Que é essa linha Cachos Apesar dela chamar Cachos Ela serve com todos os tipos de cabelo, tá? Então se você tem cabelo anulado Cabelo crespo Cabelo liso Quer fazer aí Usar um pouquinho de livinho Alguma coisa Super dá pra você investir nessa Nessa Super dá pra você investir nessa marca, tá? Essa linha, gente Ela conta com shampoo Condicionador Máscara Que a máscara é bem legal, inclusive Se vocês quiserem Depois vocês me falem Porque eu posso trazer um vídeo Mostrando a linha completa Então ela tem shampoo Ela tem condicionador Ela tem máscara E ela tem o creme de pentear Estou aguardando A Heiú lançar uma gelatina Porque eu sou do time gelatina e gel Sinto falta Gente, eu vou deixar uma dica pra vocês aqui Nesse ponto Quando vocês forem finalizar essa parte Sempre façam assim, ó Ó Tá? Joga pra trás também Porque aí seu cabelo não vai ficar grudado na cabeça Que ele vai ficar mais soltinho Gente, prontinho Fiz a finalização no meu cabelo Agora eu vou tentar secar com o difusor Pra secar rápido Antes de eu sair Mas se eu não conseguir secar rápido Ele seca natural na rua mesmo Vou levar vocês comigo Porque a gente vai no cafezinho Que eu ainda não fui E eu vou almoçar por lá Porque hoje eu vou se trabalhar fora E aí E aí E esse aí Como eu mostrei pra vocês Foi o resultado Usando o creme de pentear Da linha Hale Vários de vocês me pediram aí Pra falar um pouquinho mais Sobre esse produto Ele é um produto dessa marca Que é uma marca nova por aqui Mas hoje Eu trouxe só essa finalização Usando esse creme de pentear Que eu já me acabei nele Como vocês viram E eu decidi trazer ele Porque eu realmente gostei muito dele Acho que é um produto muito legal Que tem um potencial muito bacana Por quê? Ele é um creme com textura mediana Ele consegue entregar Construção de resultado Então se você quer um resultado Mais volumoso Você consegue um cabelo mais leve Com ele Aplicando menos produto E fazendo a finalização Que vai te entregar esse resultado Eu gosto dele Porque ele é bem fluido Dá super pra aplicar É legal você aplicar Sempre com o cabelo bem molhado No resultado Eu acho que ele consegue Deixar o cabelo Com bastante maciez Muito brilho E ele entrega Bastante definição E um resultado Mais duradouro O que eu acho legal também Que como ele tem um toque nutritivo Ao longo ali Dos dias da finalização Até uns 2, 3 dias Que é o máximo Que a gente sugere Que fiquem aí Sem lavar o seu cabelo Ele é legal Porque ele consegue Deixar o seu cabelo Ainda com a sensação De muito nutrido E muito macio Fora que ele é um produto Que ele é liberado Pra técnica de No e low pull Então é um produto Também vegano Natural Então ele tem Toda uma pegada De um produto Que entrega muita qualidade E deixa o cabelo Bastante macio Bastante brilhoso Com bastante definição E consegue ter Uma boa fixação A aplicação dele É super fácil Com esse pump É só mais agora No final Que fica um pouco Mais difícil Mas mesmo assim Ao longo do tempo De usar ele É muito tranquilo O pump dele Só tem que tomar cuidado Que é mais fininho Então dependendo De você deixar cair Ou não Pode ser que quebre Mas o meu caso Não quebrou Está intacto E eu já derrubei ele Algumas vezes Inclusive fiquei com um pouco De medo E é isso gente Esse produto Você vai encontrar A linha toda Na Dermabol Tem por lá Ela é uma loja parceira Da Heyu e minha E a gente tem link Pra vocês comprarem lá Então usem o meu link Usem o meu cupom Também Pra vocês ganharem Um descontinho Então é isso Eu espero que você Tenha gostado Desse estilo de vídeo Me conta aqui embaixo O que você achou Se você queria conhecer Mais desse creme de pentear Se vocês quiserem Os próximos vídeos Da linha completa Da Heyu Deixem aqui nos comentários Me contem Me contem Porque eu quero que vocês Engajem bastante Bastante Engajem muito 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 E é isso Não deixem de me seguir Também nas minhas redes sociais Eu vou deixar todas aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Deixe seu comentário Se é nova Ou novo por aqui Seja muito bem-vinda Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu gostei E também compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Um super beijo Até a próxima Tchau